E aí Vivemos tempos da radicalização Para meu entendimento, radicalizar significa ir às raízes dos fatos históricos chegando nas raízes das lutas populares, por exemplo, para compreendê-las Radicalizar é ir às raízes das lutas revolucionárias travadas pelos movimentos populares Afinal, onde os movimentos populares desejam chegar? Onde também desejam conhecer as autorias e características dos contra-revolucionários? Das contra-revoluções populares Precisamos conhecê-las Nestes tempos, há de explicitar e debater com a população brasileira Quais são as reformas importantes que precisam ser travadas para que nós possamos ter o acompanhamento e a sequência da luta em direção às transformações reais Esse conhecimento é indispensável para a construção do poder popular É preciso radicalizar, esclarecer os fatos históricos do Brasil Aliás, como faz o documentário O Dia Que Durou 21 Anos? Eu recomendo que seja assistido pelo YouTube Ali está explicado cada passo de como procedeu o governo dos Estados Unidos para aplicar no Brasil o golpe de 1964 Comemorado em 31 de março, mas que na verdade foi aplicado no dia da mentira No dia 1º de abril E agora? No golpe articulado com a Lava Jato Qual tem sido a contribuição dos Estados Unidos e as relações com a Lava Jato? Já está nu o fato de que houve colaboração da CIA com a chamada Força-Tarefa da Lava Jato É preciso radicalizar no conhecimento sobre os procedimentos da Operação Lava Jato e impedir que sejam aplicados novos golpes contra as revoluções da população brasileira Como os juízes e promotores se articularam para condenar seus desafetos políticos ou pessoais? Como os interesses dos Estados Unidos tiveram participação junto à Lava Jato? E quais são esses interesses? Como se deu a condenação em mais de uma instância pelo Judiciário De Luiz Inácio Lula da Silva Por ter recebido como propina Um apartamento que está mais do que provado que nunca lhe pertenceu Daí nossas constatações E nossas constantes indagações Como se articulou a Justiça brasileira Para impedir que Lula assumisse o Ministério da Casa Civil Do governo da presidenta Dilma Rousseff Como houve a conivência da Justiça brasileira Para a condução coercitiva do ex-presidente Sem que tenha sequer sido intimado Para se apresentar e responder às dúvidas que poderiam existir Como o Judiciário brasileiro permitiu que Lula Fosse condenado e impedido de concorrer à presidência da República Nas eleições de 2018 Sem que de fato fosse culpado dos crimes que lhe imputaram É preciso ir à raiz e apurar Se o falecimento de Dona Marisa Letícia Esposa de Luiz Inácio Lula da Silva Teve de fato influência das pressões da Lava Jato No acidente vascular cerebral na ADC Que a cometeu levando-o ao óbito É preciso ir à raiz para entender Os motivos que levaram o juiz a autorizar a divulgação da gravação feita No diálogo de uma presidenta da República Com Luiz Inácio Lula da Silva É preciso explicar os motivos Que levaram o juiz a divulgar as delações de Antônio Palocci Para influenciar no processo eleitoral da corrida presidencial É preciso ir à raiz para saber como E os motivos que levaram um representante do Poder Judiciário Fazer escutas ilegais em escritórios E nos telefones dos advogados que defendiam Luiz Inácio Lula da Silva É preciso ir à raiz do processo eleitoral E verificar que a intencional exclusão de Luiz Inácio Lula da Silva Sem poder concorrer Representou uma fraude eleitoral Muitas dessas apurações se tornaram necessárias Tendo em vista que já não temos mais dúvidas E que o Supremo Tribunal Federal, o STF, decidiu Que o juiz que presidiu a Operação Lava Jato Foi tendencioso no julgamento E que o Fórum de Curitiba não era local Onde os processos contra Lula Nesses casos específicos Deveriam ter sido analisados É preciso apurar com a devida profundidade Quando essas possíveis arbitrariedades Foram responsáveis pelo resultado eleitoral Que impediu Lula De ser eleito presidente da República no Brasil É preciso ir à raiz da nomeação do juiz Que condenou Lula Retirando-o do processo eleitoral E negociando sua indicação como ministro da Justiça No governo do candidato eleito Beneficiado por suas decisões Paralelamente a todas essas apurações É preciso ir à raiz dos fatos Que ocasionaram a morte de Marielle Franco e Anderson No Rio de Janeiro Quem de fato são os assassinos E quem de fato contratou suas mortes Também é preciso ir à raiz Da possível facada que teria recebido Jair Messias Bolsonaro em junho de fora Quem articulou Quem foi o contratante Para a realização desses fatos E mais Evitalizar a Comissão da Verdade Que foi desativada Para atender interesses de militares Certamente os bons militares Têm interesses que reconheçam E que conheçamos as verdades Estamos vivendo fase de radicalizações Depois do assassinato de Marielle Franco O deputado federal Jean Williams Foi ameaçado a ponto de renunciar Ao seu mandato de deputado federal Indo viver fora do Brasil A geógrafa Professora doutora Larissa Mies Bombardi Docente da USP Está prestes a deixar o Brasil Tendo em vista as ameaças Que a estão acometendo Em função de seus estudos Sobre a aplicação e contaminação Dos agrotóxicos no Brasil Esse governo terraplanista Que não leva em conta As descobertas e as decisões da ciência Pode estar contribuindo Para que essas ameaças Continuem acontecendo Como por exemplo agora Com o prefeito de Araraquara O Edinho Silva Que pelo seu trabalho De conseguir reduzir A menos de metade O número de óbitos E de contaminações em Araraquara Tem sofrido ameaças de morte Todas essas apurações Devem seguir os caminhos Da busca científica Baseada nos preceitos constitucionais Nada disso deve ficar sem esclarecimentos Como também agora A saída dos comandantes das forças armadas Do exército Da marinha Da aeronáutica Que tomaram a decisão De deixar o governo Para não acompanhar As loucuras Do presidente da república Entre as quais A tentativa de aplicar Mais um golpe Contra A população brasileira Todas essas apurações Devem seguir os caminhos Da busca científica O Brasil não pode repetir A negligência Que deixou de apurar Os crimes dos Estados Que foram cometidos Pelos governos Da ditadura militar É indispensável Que nosso país Tenha coragem De enfrentar Suas verdades Sem medo Com determinação Porque é lavando Essa roupa suja Que nós podemos construir Efetivamente Um projeto transformador E que seja em favor De todas as populações E dos movimentos populares Meus amigos A luta tem que continuar E cada um de nós Tem que cumprir O seu papel Muito obrigado Prazer em estar com vocês Mais uma vez E até a próxima semana Jornalismo independente Análises Opiniões O porquê atrás dos fatos Contribua com o nosso projeto Faça uma assinatura Da Diálogos do Sul E até a próxima semana Tchau 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 Tchau